Moro, isso aqui é um sequestro, tá entendendo? Se na polícia é coisa nenhuma, é um sequestro. Como assim, cara? Como assim, meu? Sequestro, meu? Eu tô sem dinheiro, eu tô... Tô duro, pé rapado, meu Deus do céu, velho. Olha o sequestro, galera. Vai roubar o quê? Pra você ser livre agora, você vai pagar 500 dólares. Cara, eu não tenho nenhum real, cara, num bolso, meu. Pelo amor de Deus, cara. Não é que isso é história pra mim, não. Tá me sequestrando. Não tenho dinheiro, cara. Eu não tenho, cara, esse dinheiro. Essas malandras, assanhadinhas, só quevral, só quevral, só quevral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Nova, 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 novinha da favela. Vamos num lugarzinho ali, sinistro. Temos que ir na agência de emprego, né, galera? Vamos procurar aqui a agência de emprego, aqui? O que é isso aí, meu? Batendo no carro, estrabaçando o carro todo. O que é isso aí, meu? Vou parar aqui. O que tá acontecendo aí? Ah, mas não precisa fazer isso com o carro, né, cara? Vou encostar aqui, meu. É polícia? Encosta ali na parede. Pô, é sacanagem, viu? A polícia chegou aqui já destruindo o carro, velho. Aqui não tem nem parede, meu. Levantar a mão aqui pra ele aqui. Só não mostrou a identificação, né? Você está sendo verificado, hein, galera? A polícia embaçou agora, hein? Ok, vou estar verificando o seu identificar. Positivo, senhor. Vamos lá, galera. Vamos apresentar o documento pra ele aqui? Tá pra ele, cara de as pardas. Polícia aqui, ele já mostrou aqui a identidade dele aqui. Se aproxima aqui do seu veículo. Vamos lá, vamos lá. Se apresentar aqui. Ele vai falar do veículo, galera. Eu vou falar que eu peguei emprestado, né? Está abrindo o porta-malas pra eu ver. Sim, senhor. Vou pedir aqui pra você. Ele vai pedir pra abrir o porta-malas. E agora a casa caiu, cara. Eu tenho mal a chave do carro, cara. Vamos lá, apertar F5 aqui. Você não tem nenhum veículo aberto. Agora lascou, cara. F5. Senhor, se aproxima aqui de mim, por favor. Aqui do meu lado. Sim, senhor. Prontinho, senhor. Está abrindo, não, senhor. Acho que ficou emperrado, pô. Que bateu aí no carro, meu. Tu bateu no carro e quer que a porta-malas abre, meu amigo? Por acaso, esse veículo aqui é seu mesmo? É meu, senhor. É meu. É que o porta-malas, olha o que aconteceu com o porta-malas aí. Trabalhei muito pra comprar esse veículo, meu. Já que o cara não está sabendo verificar nós, né? Vou falar que é nosso. Fala que é roubado, não, galera. Se liga, meu. Você bateu no porta-malas, pô. E a casa caiu. Mas e meu carro aqui? Como é que vai ficar a situação aqui? Vamos entrar na BMW aqui do cara aqui, tio. Olha só esse carrão, galera. Vamos lá, né? Moro, isso aqui é um sequestro, tá entendendo? Se na polícia coisa nenhuma sequestro. Como assim, cara? Como assim, meu? Sequestro, meu. Eu estou sem dinheiro. Eu estou duro, pé rapado. Meu Deus do céu, velho. Olha sequestro, galera. Vai roubar o quê? Para você ser livre agora, você vai pagar 500 dólares. Não, você vai... Cara, eu não tenho nenhum real, cara, no bolso, meu. Pelo amor de Deus, cara. Está me sequestrando. Não tenho dinheiro, cara. Eu não tenho, cara, esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro, cara. Me libera aí, cara. Pelo amor de Deus, velho. O cara com o carro. Pô, meu, você... Você está mais rico do que eu, pô. Olha o carro que você tem. Você quer roubar um trabalhador, cara. O que é isso, meu? Honestamente, trabalhando, cara. Manda o carro, rapaz. Ih, rapaz. Aqui, sai fora. Sai fora. Corre, corre. Que o... Tá virando a batatinha, filho? Que o quê, meu? O cara vai me matar, galera. Se o cara me matar, você está arrascado. Estamos na favela, cara. Estamos na favela. Vamos pular aqui. Nossa senhora. Fugindo do cara, velho. Ai, caramba. Eu estou no campo de futebol, mano. O cara vai me achar. Polícia, socorro aqui, velho. Putz, que pariu. Nossa senhora. Vamos cair aqui no meio da favela aqui, meu. O cara já viu até quanto dinheiro que eu tinha no bolso, cara. As ideias, mano. Caraca, galera. Fugimos, hein. Caraca, meu. Vamos ficar aqui escondidos aqui. O problema é se esse cara estiver vendo a live, ele vai achar nóis, né? Caraca, velho. Pra onde esse cara foi? Nossa, mano. Se ele vier atrás de nós, ele abandonou o carro dele, hein. Vamos ficar por aqui. Vamos sair fora aqui. Vamos sair fora, hein, meu. Nossa senhora, galera. Que fuga agora, hein, meu. Opa, está o barulho do carro dele aí, parece, hein. Vamos ficar aqui de olho aqui. Galera, eu estou ouvindo o barulho do carro dele, hein. Vamos sair fora aqui, meu. Que eu estou ouvindo o barulho de carro, hein. Olha o barulho, olha o barulho. Ah, mano. É sacanagem se esse cara estiver vendo nós, hein. Caraca, mano. Que sacanagem. Caiu uma emboscada aqui agora, velho. Vamos roubar um carro aqui. Ô, tio, sai do carro aí, tio. Abre essa porra aí, meu. Ah, velho. Olha o carro. Vixe, a polícia, a polícia. Socorro, polícia. Socorro, socorro aqui. Socorro, polícia. Para aí, para aí, para aí. Socorro, polícia. Estou sendo sequestrado aqui, polícia. Sim, senhor. Tem um cara aí tentando me sequestrar, senhor. Estou saindo correndo aí, senhor, em fuga aí. O que a polícia vai fazer aqui, meu? Tudo bem, senhor. Tudo bem. Nossa, senhora. Eu saí correndo aqui, senhor. Estava sendo sequestrado aí, meu. O cara me trouxe para essa favela aí, senhor. Ô, senhor. Graças a Deus, você chegou, senhor. Vamos ver o que a polícia vai fazer aí, galera. Vamos ver o que a polícia vai fazer aí. Eu acho que foi atrás do indivíduo e nós ficamos aqui algemados, cara. Ele algemou nós e saiu fora, meu. Vamos aguardar aí. Vamos ver se encontra o indivíduo lá, cara. Aquele viadão lá que me sequestrou. Vai, polícia. Aqui é o mesmo lugar. Não, tá pedindo aí para o senhor que está entrando no carro. Eu vou estar seguindo para o QTH aqui. Depois lá a gente veio para liberar o senhor, certo? Não, não, não. Para aqui. Positivo, senhor. Mas eu tenho que entrar dentro do carro, senhor. Como é que eu vou sair correndo aqui? É, meu companheiro aqui acabou. Eu esqueci do senhor. Desculpa. Positivo. Acontece. As coisas acontecem. Bora lá. Acontece. Acontece essas falhas aí mesmo. Não, não. Mas eu estava ofendendo. Os policiais iam embora e ia deixar eu, cara. E o policiais esqueceu de mim. É brincadeira, né? Deve ser o cara disfarçado de policia. Eu estou de olho, galera. Vamos ver, ó. Cadê ele, tio? Cadê ele? Ih, rapaz. Olha o que eu fiz com a polícia, doido. Ih, rapaz. Você tem a característica dele aí, Chico? Sei lá, você... Tem um cara lá em cima. É de vocês aí, o maluco? Tem um cara lá em cima ali. Tem um policial lá em cima. Deve ser o cara que me sequestrou aí, senhor. Vem, vem. Confere lá. Confere lá. Esse cara aí. Traz ele aí. É, tem um cidadão ali em cima. Traz ele aí que eu vou fazer a identificação do meliante, tá ligado? Tá, beleza. Calma aí. Quero fazer a identificação dele, senhor. Tem que ser preso, esse vagabundo desgraçado aí. E eu tô dentro da viatura, hein, galera. Tô sendo aí averiguado aí que eu fui sequestrado, entendeu? Quero reconhecer o vagabundo e quero colocar na cadeia. Era só um, senhor. Eles vão te prender. Não pode me prender. Não pode me prender. Mas, galera, é só entre nós que eu tava com o carro roubado. Pra eles aqui, eu tava com o meu carro, viu? Então, fique calado aí no chat, pelo amor de Deus, hein. Eu tava sendo sequestrado com o carro roubado. Vamos ver aí esse meliante. Eles têm que prender esse cara, cara. Mas tem que prender que eu quero ver. Não sei como que ele sabe que eu tenho dinheiro, pô. No bolso, como é que ele sabia? Nem me revistou, pô. Ô, Cauê Gomes. Consegui não, Cauê. Breno Ferreira. Tamo junto, Breno. Natan. Bruce. Salve, salve, mano. Tamo junto. Galera, estamos aqui em uma ocorrência. Tava sendo sequestrado aqui na favela. E o policial tá fazendo a verificação, hein. Vê se acha o policial aí, né, cara. E o cara policial tá caído ali, meu. O cara deu um golpe nele ali que ficou desmaiado. Olha lá, a situação dele tá feia ali ainda, viu. Tá esperando a ambulância chegar aí. Pra ver se socorre ali. Agora lascou se não tem bombeiro aqui na cidade. Ih, agora lascou, cara. Agora lascou, hein. Agora lascou. O cara deu um jogo de... Porra, mano. É sacanagem, meu. Tadinho do policial. Sei lá, galera. O vagabundo fez um pulo isso aí, ó. Pra levar esse individual na DP. Pô, leva essa aí. Senhor, quer que a gente leve o senhor na DP? Sim, sim. Quero registrar um político de ocorrência aí. Quer registrar aí. Aquele vagabundo tem que ser preso, entendeu, senhor? Pulei aí, ó. Do carro aí. Se eu ver, eu reconheço sim, senhor. Acho que mais ou menos, hein, galera. Eu não tô lembrado muito do indivíduo que tentou pegar nós, não, hein. Você já conhecia o tal indivíduo aí? Não, não, senhor. Eu tava andando ali próximo ao hospital. Aí, do nada, ele chegou falando com a BMW, que era a polícia e tal. Mano pra cabeça, aí começou a pedir minha identificação. Aí, falou que eu tinha que ser averiguado e colocou dentro do carro. Chegou ali perto da favela e já falou que era um assalto e perdeu, perdeu, perdeu. Aí, foi na hora que eu pulei lá na favela e saí correndo, cara. Aí, eu encontrei a viatura aí. Positivo, senhor. Muito obrigado, hein. Pelo menos o acarônimo já tô pegando, hein. Galera, fala aí a identificação de indivíduo aí, que eu não tô lembrando, não, hein. Positivo, senhor. Muito obrigado, hein. Eu ia falar sobre algema já, né, mas tudo bem. Tá pedindo, senhor, tá aqui comigo? Então, vamos lá. Vamos acompanhar o polícia aí. Tá pedindo aí, senhor, tá falando as características de indivíduo e tal. A gente tá averiguando o caso aí. Positivo, senhor. Muito obrigado, hein. Olha o tempo de polícia aí, ó. Chegou junto comigo aí, ó. Ok, ó. Vem cá, senhor. Pode ficar atrás do balcão aí, que a gente vai registrar aqui no computador. Vamos lá. Vamos conversar com o polícia aqui. Pode falar aí pra mim, senhor. É, você quer que eu conto a história ou é só o... Então, senhor. Como que ele era? Ele era moreno, branco. Ele era branquinho, senhor, branquinho. Ele tava usando aí, eu acho que era um paletó, cara, na cor preta. Tava usando aí uma BMW na cor, acho que era uma BMW prata ou era preta também. Não deu pra ver muito que eu tô tremendo até agora, senhor. Tranquilo. Não, mas é uma BMW, o senhor tem certeza que é uma BMW, né? Uma BMW, sim, senhor. Sim, senhor. Ele usava óculos, boné, coisa do tipo, ou não? Não, não, senhor. Só o paletó, ele usava uma cor branca, né? Positivo, senhor. Ele era branco, né? Positivo. Beleza, então, é... E o cabelo dele, o senhor lembra qual era a cor? Ó, é, senhor. Eu acho que era preto. Não reparei muito, mas eu acho que era preto. Beleza, beleza. A gente vai iniciar o patrulhamento e eu ia avisar pro cupom também. Pra avisar pra as outras viaturas. Positivo, senhor. Qualquer coisa, a gente tenta ter contato com o senhor aí. Positivo, senhor. Muito obrigado aí. Qualquer coisa aí, suspeita. Se achar o indivíduo aí, por acaso, e achar o suspeito. Pode ligar pro 190, hein? Pode ligar pro 190. Pode ligar pro 190. Certo? Positivo, senhor. Pode ligar pro 190. Não tá perigando o local lá, depois não tá... Tendo que eu não achar esse indivíduo, certo? Positivo, senhor. Muito obrigado aí. Boa noite. Boa noite aí, senhor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos lá, galera. É, galera, já dava... Já dava pra um GTA V. O senhor, o senhor, foi o seguinte, gente. Teve dois PM baleados aí, só que... Sorte que o local aí conseguiu tirar a bala dos indivíduos. Foi um... Então vamos lá. Os caras tão falando lá entre polícia, galera. Vamos sair fora aí, vamos tentar roubar outro carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.